Dona Elielma trouxe a filha para almoçar no restaurante popular Comida de qualidade e a baixo custo, apenas 2 reais Na volta da escola, hoje a gente não tinha feito comida ainda Aproveitou e ficou aqui logo, uma boa ideia, eu gostei E foi aprovada Gostei O restaurante popular do Anjo da Guarda foi reinaugurado Em um novo local com o objetivo de oferecer um espaço mais amplo e adequado para os usuários Temos a serventia, que é o carro-chefe dos restaurantes populares no custo barato de 2 reais Então aí a dona de casa, o trabalhador que faz a opção de se alimentar no restaurante popular Como eu próprio já ouvi de uma dona de casa que disse que agora ela vai economizar Na energia vai economizar, na água vai economizar, no alimento comprado vai economizar, no gás vai economizar, no tempo dela também Na capital maranhense, além da unidade do Anjo da Guarda O governo do Maranhão já disponibiliza o serviço também nos bairros Cidade Olímpica, Maiobão, Vila Luizão, Liberdade, Coroadinho e São Francisco São servidos aqui almoço e jantar Um passo a mais na luta contra a fome e a favor da redução dos índices de insegurança alimentar Com essa rede, que está em expansão, nós somente nessa semana teremos a inauguração desse restaurante aqui Na área de Itaquibacanga e também os restaurantes de Chapadinha e Zedoca Vamos chegar até o fim do governo a 42 unidades Para que sirvam também de espaço de aquisição dos alimentos produzidos pela agricultura familiar Obrigado!